Tá, é ele Comprar Comprar Sentinel, comprar Ai, Calica O problema é que os carros legais não tem mais nenhum Comprei, vambora Ai, ai, ai Vambora Ó, o Beirodjanes vai vir andando Que ele tá fudido de... Eu espero que não, mano O que você comprou? Comprei o Sentinel 2 Tchau